A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bem, calma. Boa tarde. Acabei de tudo, antes de mais nada. Eu não vos venho, bem, também venho me mostrar comigo, mas o meu objetivo principal é mostrar-vos o conceito de SPA e mostrar quando é que vocês devem utilizar a SPA, em que alturas, se faz sentido usarem sempre o conceito de SPA ou não, é esse o meu principal objectivo com a inscrição. Não é propriamente mostrar um framework que ajuda a construir uma aplicação SPA e depois vamos trabalhar com ela até o final da ação. Está bem? Então, antes de mais nada, quem sou eu? Sou a Monica Griggs, eu estudei no Intel, desenvolvo aplicações web desde 2010, gosto muito de networking, gosto muito de ajudar as pessoas quando elas se necessitam e também que escolheram as reuniões da NECPONT aos sábados, para ganhar mais algum no-alvo, alguns conseitos que eles apresentam por lá. Conteúdos. Nós vamos falar principalmente, vamos começar por mostrar um desafio e depois com esse desafio vamos chegar à solução. Depois, vamos ver algumas motivações e considerações a querer encontrar quando trabalharmos com SPAs. depois, vamos ver algumas diferenças entre trabalhar com a SPA ou trabalhar com o Multi-Page Application. Depois, vou buscar algumas frameworks que já vos creio que vos ajudam a construir uma SPA. e depois, vamos ver algumas exemplos e depois algumas referências que vos vou reclamar aqui. Cão de desafio. Imaginem vocês que vocês queriam um chefe, existe um cliente, que trabalha numa pizaria e que precisa de uma aplicação para, quando o distribuidor vai distribuir as Pizzas aos vários locais, na casa do João ou do Miguel, registre na aplicação os sitos para onde ele já encargou as Pizzas. Este é o nosso objectivo, é isto que o cliente quer. Para o chefe, fica ali naquela expectativa, como é que vai fazer uma aplicação deste género. Notem que ele vai andar na rua, portanto é importante que a aplicação funcione em modo offline também. e ele fica ali a imaginar como é que ele vai conseguir construir a aplicação. Então, um chefe, um belo dia, teve uma excelente ideia. E a excelente ideia passou por fazer isto. Tirou a queda, esqueceu a linha da vida e pronto. E trabalham lá vocês e eu não faço nada. Não, corto nada. Qual é a solução? Então, se ele quer uma aplicação em que registre vários locais, reparem, a aplicação vai ter que mostrar os vários locais e quando for um determinado local, ele vai clicar nesse local e faz o PIN. Depois vai ao outro local, clica e faz o PIN. E assim por aí adiante. Portanto, o que ele pretende é que uma aplicação funcione no browser e que seja uma SPA. Ou seja, que seja uma aplicação que não vai ter múltiplas páginas. Mas ela vai ter só uma página. Vocês não têm conceito de navegação. Não é esse tipo o MPP. E então, a esse tipo de aplicações vocês vão ter o nome de single page application. ou seja, não há navegação de páginas. Está tudo concentrado naquela única página. Vão a cabo os vários locais onde o descrebrador vai fazer o PIN. GONG e que regou a PIN. E pronto. É isto. SPA significa single page application. Normalmente usa-se muito o termo SPA. É isto que vocês vão ver no Google e por aí adiante. Certo? Até agora conseguem compreender o conceito. Motivações para vocês que querem single page application. Primeiro. Ela é acessível em diferentes plataformas e devices. Eu posso ter, como estamos a falar num browser, eu posso ter, se o Michael Nobel tem um browser, eu vou conseguir ver aqui a aplicação. O mesmo acontece no iPad. Se eu colocar lá um browser na aplicação correto, também eu vou conseguir visualizá-lo. Outro aspecto muito importante é a aplicação tem que ser responsível. Mais uma vez, se estamos a trabalhar com diferentes dispositivos, tanto no PC, como no Michael Nobel, como no iPad, a dimensão do iPad, a dimensão do iPad muda, óbvio, ela tem que ser relacionada à aplicação. Então, que vão acompanhar? Depois, outro aspecto bastante importante numa single page application é a quantidade de pedidos que vocês têm definido por virou. Vai diminuir exponencialmente. Ou, porque é uma carga, de algum momento aos sentidos. Nesta aplicação das Pizzas, que nós estávamos aqui a referir, quando ele faz o P&M, não precisa que estar sempre a mandar para o servidor, só que no local que eu inserir. Eu posso no final, que agora me entregue. Olha, agora sincronizo com o servidor os locais que eu entreguei aqui. Estão lá acompanhando? Pois, para agregando motivação, é a interação com o Pizzas agora é bastante mais fluida. ou seja, em garagem, com só a troca de gags por servidor, não vai haver grandes flicks na aplicação. Pois vou-me mostrar isto no final para vocês verem as diferenças. Outro aspecto importante é a superação de responsabilidades. Ou seja, uma coisa é a Rio, à qual o utilizador em garagem, outra coisa é os vossos modelos de domínio, o acesso a serviços externos, um negócio, são coisas completamente diferentes. E por vocês, com o single page application, conseguem ter esta separação bem linear. Outra coisa, e talvez esta, para mim, uma das maiores vantagens que vocês querem o single page application é poderem ter uma aplicação de farm. Vejam, o homem com as pizzas, quando ele vai à rua, ele na rua pode não ter acesso a internet, dá a maneira que ele tem que agir. Eu posso chegar a trabalhar, pode acabar a fazer o pingo nos vários vocais, vão cá encarregar o pingo, e depois, quando eu estiver em internet, olha agora, sincronizam lá com o servidor os vocais. Estão a ver? Eles podem guardar ao costólico, sem informação. Isto para mim é uma grande vantagem, que era uma SPA. No encanto, nem tudo é um mar de rosas. Por exemplo, que a primeira vez que vocês vão carregar a vossa aplicação, ela vai demorar mais tempo. Mas isso é normal. Mas depois do primeiro carregamento, vocês vão ter uma aplicação extremamente linda. E também já vos vou mostrar isso a acontecer. Outro aspecto, uma single page application, nós vamos ter mais código JavaScript, e então, o que vai acontecer? Vamos ficar um bocado, de uma lá vez, à segurança. É normal. Hoje em dia, eles foram arruxado JavaScript, já ajudam muito neste aspecto. Mas, de qualquer maneira, é preciso muito cuidar quando se desenvolve assim, depois da aplicação. Muito melhor. Outro aspecto, qual é o esforço de eu construir uma aplicação que seja offline? Pode ser algum. Será que é possível construir uma aplicação que seja offline? Isto tudo isto são questões que é preciso pensar quando vocês vão desenvolver. vocês querem uma determinada aplicação, vocês querem pensar mesmo muito bem se faz sentido que ela seja uma SPA ou não. Uma SPA não resolve tudo. Resolve, grande parte, muitas das aplicações, mas não resolve tudo. Agora, só para vocês perceberem qual é a diferença entre um app que vocês querem um múltiplo pls duplication e querem uma single pls duplication. Uma diferença é que vocês, quando querem uma múltiplo pls duplication, peço desculpa, o que acontece? Primeiro, vocês o seguem ao browser, depois, quando o segue ao browser, o que é que acontece? Olha, vou ao servidor e vou agarrar-me lá a página que eu pedi, página HTML, foto. Ele vai reingredizar a página, e depois vai-me retornar a página, já reingredizada. Veja, ele está a retornar a página toda, um HTML, pronto. O bem dos gatos, claro. Como assim, depois da pls duplication, isso não acontece, o que é que acontece? Eu vou pedir os gatos ao servidor, porque só me interessa aos gatos, reparem, não me interessa ao HTML. O HTML é coisa de sexo, eu só quero mesmo os gatos para popular na minha vista. E depois de pedir os gatos, ele vai-me retornar os gatos. E agora sim, vai-me manipular os gatos, na página HTML. Não percebeu? Conseguem compreender bem esta diferença? Mais coisas. Existem algumas, por um arrechava escrito, que vos ajudam a desenvolver-me assim, depois o vacation. Eu vou-vos apresentar algumas. Existem muitas mais. uma delas, e talvez a mais conhecida, é o Hangout. O Hangout está bastante na moda agora, e gosto bastante, acho que está muito bom. 20% de tamanho, aqui deste auditório. Exatamente. Essa é a razão pela qual não vou mostrar a moda. O Hangout. O Hangout. Tem que ser. Depois, há a outra, que é o Hangout. O Hangout também está muito bom. Agora, se vocês me perguntarem, qual delas uso? Já vos vou dar aqui algumas dicas, com estas duas, para uma questão aqui. Depois, existe também o Backbone. também existe, agora que está muito recente. Este é muito recente, ainda não estive a tempo de ver, com cuidado este, mas também está a começar a ser bastante usado agora. É o React. Posso dizer que o Backbone e o React, ainda não usei, ainda não experimentamos. Portanto, não sei nada. Sei que falo que é o mesmo princípio, mas... Junta. É recente, mas já... Tem muitos utilizadores já. Já? O React, sim. Pois. Eu sei que é recente, né? Eventualmente é capaz de passar o Hangout, não é assim. É? Não tive, nem experimentei. Fiquei curioso para experimentar. Não conheço, portanto, eu não posso estar aqui... Alavancado. Já não falo mesmo. É? Ó, mas quero saber. Pronto. Quanto ao Hangout e ao Hangout, se vocês quiserem construir uma single page de aplicación completa, já vos vou explicar porque é que eu disse completa. Eu aconselho mais um Hangout, porque o Hangout é uma autêntica framework. Ela tem tudo separadinho. Vocês conseguem separar os serviços, conseguem aqueles controles. Ele está tão bem estruturado que... é perfeito mesmo para construir a aplicação. No entanto, vocês podem ter aquilo que eu chamo de Minispash. Mas, eu chamo de Minispash, porquê? Porque eu posso querer uma... Mas vocês podem querer uma aplicação com navegação de páginas, não é? E vocês, numa determinada página, podem usar o Hangout para tornarem a página mais rica. E mais o... Com uma enquete fácil, mais rica que sempre o próprio usador. Então, aí, use o Hangout. Como é uma biblioteca que já... já faz o banho, já faz em VVM, já falo um bocadinho sobre isso. É o suficiente para isso. Está bem? Continuando. Existem alguns exemplos reais de... de simples aplicações. Eu queria ouvir de vocês alguns exemplos. conhecem alguma aplicação... Spotify? Spotify, é verdade. Sim, senhora. Mais alguma que vocês conhecem. Que aplicações que vocês usam com uma encarga de carreira? Diariamente, se calhar. Gmail? O que é mole assim? O que é mole assim? É uma simples aplicação. E estas? Conhece? Não, não. Não, não. Esta é uma simples aplicação. Não, não. Não, não. Não, não. É. Ok. É um bocadinho discutível. Pois. É um bocadinho discutível. É um bocadinho discutível. Mas, é. É um bocadinho discutível. Um líquido. Um Google Drive. Calca um Google Drive também. O Google Drive também é o que eu já referiste. O Google Drive também é uma simples aplicação. e. O Google Drive também é um Google Drive. Não se conhecem esta aplicação. É espérito. É um espérito. É espérito. É espérito. É espérito. É espérito. É espérito. Tá muito bonito. Eu acho que eu tenho que ver ou explicar algum método. É um bolo de dúvida. É um pouco bom. O Code School. Também é mensime para as duplications. E também o Sumcualt. Eu não coloquei o que eu disseste aqui. Mas porém ter colocado. Também é um objeto como assim. As coisas. Ok, então eu vou mostrar algumas demos que eu tenho uma demo que mostra um bocado o conceito de mini spas, daquilo que eu chamo de mini spas. Depois tenho uma aplicação que é só mesmo uma spas. Depois também tenho uma que não muda nada de single playstation para vocês verem a diferença. Tenho mesmo duas aplicações que são iguaizinhas. Uma versão spas, ukra, multi playstation para vocês compararem algumas coisas. E depois talvez vou mostrar algumas nuances de um nocap para vocês que querem olhar a noção de como é que ele funciona. Para vocês perceberem um nocap depois que a mãe me olha ou a rápida não percebe. Apesar de ser um bocado mais com limar algumas coisas que vocês precisam chegar a compreender. Então vamos lá ver vocês. Eu vou me sentar vocês não se importam? Não importa. Não importa o que é isso. Porque vocês vão me sentar. Então vamos lá ver vocês... Deixem-me lá, deixem-me lá, deixem-me lá ver a versão, é esta, tem aqui uma aplicaçãozinha que é revistas, ela mostra as nossas crianças revistas a programar. Sim, aquelas revistas da programar. É mesmo um site, é este site aqui, vocês conhecem e não conheciam isto? Não. Na prática, a minha aplicação que ela faz é que ela tem uma lista de revistas e ela mostra-me as revistas por ano. Elas são categorizadas pelo ano e é só isto que a aplicação faz, não é nada especial. Então, eu tenho aqui uma aplicação que mostra as revistas, que se clicar aqui ela vai mostrar as revistas que foram lançadas em 2010, por aí adiante. Esta aplicação que vocês veem aqui, ela não é SPA, portanto, se for navegar nas páginas, reparem, ela está carregada a FML, portanto, ela faz este vídeo que vocês querem ver. Carrega-se todo para se ver o tráfico. Ah, queres ver? Porque aí também leva um bom índice dele. Sim, queres razão, sim. Vamos lá ver se eu consigo... Vamos lá ver então... Eu não carrego nenhuma coisa, sabes? Sim, mas há perspetiva. Mas... Portanto, esta é a versão que não é SPA. Agora, se formos ver a versão que é SPA, esta é igualzinha. É a mesma aplicação. Quando vocês fazem aqui os cliques, vejam, a página não faz aquele clique que vocês querem ver ali à parte. Está muito mais escolhida. Estão a perceber? Você carrega os dados todos logo, quando recebe as páginas e depois só manipuliza o dólar. Podes carregá-la tudo. Isso é mais escolhível. Isso é mais escolhível. Podes carregá-la tudo. Então, eu posso chegar aqui e faço o pedido ao seu número de avó. Olha, dá um carro do ano 2011. Por acaso, é o que eu estou fazendo. Está bem? Ok. Pronto. É isto. Sim. Realmente, senhora... Pois. Eu tenho aqui outra que é o meu SPA, mas a gente já olha. Portanto, logo aqui, vê-se uma grande diferença. Que é aquele flir que a página, o tráfego, tudo isso difere de uma da outra. Agora vão-lhe outras diferenças, mas a nível do código. Acho que é um lugar bem grande. Fácil, acho que você faz. Vamos lá escolher isto. Isto tudo assim, está aqui. Bem, então, eu tenho aqui, só para vocês perceberem. Tenho aqui o exemplo daquela aplicação que eu vos mostrei, que é o SPA. Depois, tenho o outro que não é SPA. São a mesma aplicação. Elas fazem a mesma coisa. Apenas são de correções diferentes. Depois, eu tenho aqui um projeto. que é um tal, lógico, negócio da aplicação. E depois, este negócio é partilhado pelas aplicações todas. Eu só fiz isto para simplificar a vida, para não haver repetição do código. Se vocês forem ver aqui a aplicação do SPA, eu tenho aqui um check e um index HTML. É muito simples o check. Esqueçam isto aqui e não os ingressam. É muito legal. O que é que vocês forem? O que é que vocês forem? É que eu tenho aqui. Eu quero usar nocaute neste caderno. Porquê é que eu quero usar nocaute e não estou usando a ângua? Porque vai haver uma cidade só dedicada a ângua. Então, decidir, não, não. Não vou mostrar o ângua. Depois, vocês vão ter um pouquinho legal para isso. Mas, a essência vai ser a mesma. Está bem? Então, o que é que nós temos? Aqui assim temos a lista. Deixa-me lá ver se eu consigo mostrar a lista. Pronto. Eu não vos mostrei, mas vocês conseguem adicionar listas. Eu posso chegar aqui, na lista 1. Depois digo que é o ano 2006. E posso colocar aqui um link. Vamos para o Google. E depois, passo save. E ela vai aparecer aqui. Revista 1, ano 2006. Vamos ver bem? E aqui também, se vocês virem. Eu aqui já fiz um slide. Não vou ser o cara a criar uma página. Nem fazia sentido. Posso criar aqui uma revista cast. 2006. E, por exemplo, pode ser o mesmo link. E agora, passo save. E ela aparece aqui em baixo. Vejam a rapidez com que isto tudo aconteceu. Foi rápido. Foi ferido. Não houve ferido que se tinha páginas. Foi teste. Aqui está o meu formulário. Lá está aquela risca. Fala que a senhora risca. É só isco. E depois, tenho aqui a cabela com a liska. Este é o código que nós necessitamos para ter aquilo que liscar. E depois, necessitam de, cá aqui um scriptinho, já vos explico como é que isto está estruturado. Isto que há um bocadinho de comprei, mas isto aqui é a minha ViewModel que vai comunicar, uma vez comunicar, se não vai para o lado correto, com a minha View. O que é que está aqui a acontecer? O Knockout usa um padrão de desenho que é um MVVM. O que acontece? Vocês têm a View, onde vocês escrevem as coisas no input, e depois a vossa, ele vai enviar em demos, a vossa ViewModel vai receber essas notificações, e depois, com base no que ele recebe, ele vai ou autorizar o servidor com dados, ou autorizar a própria visca com nova informação, através de GACA Binding. É só isto, só para vocês que querem uma noção base, é só isto. O modo ao vivo, modo ao vivo, modo ao vivo, faz. Está bem? Então, é um pouco mais complexo isto, mas, só para vocês que querem uma noção base, é só isto. Está bem? A nível de conceito funciona de igual forma como vimos com a Sara na semana passada. Exatamente, exatamente. E é um desenvolvimento especial. Sim, é verdade. Isto aqui funciona também. O conceito... Quem programar com o WPF também vai ver o mesmo conceito. Aqui vão ver exatamente o mesmo conceito. Eu costumo dizer que, quem trabalha com o WPF, rapidamente, com alguns estudos não em vazia, rapidamente pega nisto e percebe e consegue fazer alguma coisa. Porque é muito... Porque é muito... O conceito é muito importante. Com as outras propriedades, para fazer o GACA Binding, mas o conceito é o mesmo. Está bem? Olha, e só... Desculpa, mais uma pergunta. Para uma pessoa tipo eu, que não trabalha o WPF há três ou quatro anos, o que seria mais fácil de iniciar? A Bíblia. Ou... Não, não. Não parece uma ideia. Olha, o Knockout tem um tutorial excelente. Para mim é um tutorial tipo top mesmo, para tu a iniciares e experimentares a usar o Knockout. E acho que se tu começares por esse tutorial, para experimentares, só para perceberes a lógica do ViewModel e das Views, acho que é muito bom começares por esse tutorial. Ok, é Knockout, é verdade. Mas já te ajuda a perceber algumas coisas. Porque depois... Porquê? Porquê que eu digo isto? Porque o ângulo é uma framework muito mais estruturada. Envolve muito mais coisas. Queres que aprender diretivas, queres que aprender trabalhar com os serviços, com os controles. Tens uma coisa chamada de Injeção de Dependências no ângulo. Tens muita coisa, que eu não quero estar já a dizer mais, que já envolve outros conceitos. No Knockout não. Só se descrins mesmo aquela parte do Binding, aqueles modelos, um pouco mais. Portanto, eu acho que podes começar pelo Knockout, pelo tutorial. Basta pelo tutorial para entender a lógica. E depois, passas logo para o ângulo. Depois, tu vais ver que vais puxar muito mais o ângulo do que o Knockout. Quase de certeza que é isso que vai acontecer. Isso aconteceu comigo. É muito provável que, se calhar, também aconteça com aquilo. Pronto, este é o meu conselho. Que eu dou. Não sei se conhece o tutorial do Knockout. Está mesmo muito bom. Eu estive, ainda hoje, estive a olhar para ele. Já tem umas coisas novas. Eu nem sabia. O site do Knockout. Eu estou falando, há quando que tivesse um tutorial como este. Não sei se tem. Vossos conhecem. Tem, como escrito, tem um, para a Ford Academy. Um deles, tem um tutorial grátis. Eu ainda não vi, não estou percebendo. E... Quem? Eu vejo isso, é verdade. Eu vou escolher isso também. Um estudo de conceitos. Mas... Eu coloco aqui. E, epa, isto é uma coisa, isto é a mesma coisa. Eu tenho aqui os vários escritoriais. Escolho o que é. E depois começo aqui a experimentar as coisas. Aqui e aqui. E vou experimentando e fico agora por saber o conceito. Aqui. Isto foi aqui, foi por aqui que eu comecei a trabalhar com o Knockout. E perceber alguma coisa disto. Bom, agora eu realmente, eu não vi esse, o que eu acabo de falar. É relativamente recente o doutorio. Eu comecei a trabalhar com o Knockout. Eu recimo aí uma pressão. Também quando eu quero um estudo. Estou estudo nos vídeos teóricos. E depois dizem-me o que é que has de fazer. Tem também dividido assim. O código em várias, em várias janelas. E depois ele liste o que é que está certo. Onde é que aquilo está a bater. E o que é que deve melhor. Mas tem mais conselhos, sim. Sim, tem mais conselhos, não é? Não, é um aspecto claro. Está bem a ver. Ok, então o que é que enlanço. Portanto, como eu disse há bocado, temos aqui o formado. Temos aqui a lisca. E depois temos aqui a nossa tal ViewModel que eu falei há pouco. Para quem nunca viu o Knockout, não percebe nada do que está aqui. Eu vou dar uma pequena ajuda. No Knockout, existe um outro book que se usa nos aumentos da gata e não. Que é o Data Binding. Peço desculpa. E é ele que é responsável pela conexão entre a View e a vossa ViewModel. Ou seja, quando existe alguma interação do lado da View, é através do Data Binding que depois o ViewModel vai saber que é essa alteração. Por exemplo, eu tenho aqui a lisca. Uma coisa que é possível fazer é recorrer as listas. Eu posso colocar aqui uma propriedade que se chama-lhe Faris. Que existe. Existem várias. Existe um baio Putex. Existe um baio Bellum. Já vou mostrar quando é que o zoom, quando é que o zoom. O Faris o que faz é recorre esta lista de magazines. E depois ele vai replicar este conteúdo. O número de vezes. Eu sou inculente o número de magazines que existe. E depois o que ele faz é, usa novamente o Knockout Binding. E diz, olha, escreve-me no meu HTML o título da magazine. Escreve-me o ano. Estão vendo? Este que é certo para escrever. Não viu? Isso. E o táctil do ViewModel são propriedades do objecto que está guardado naquela lista. O táctil do ViewModel são propriedades da minha magazine. Sim, sim. Mas no objecto... Sim. Vamos colocar o objecto para que o percebeis ainda mais. Então, este Array Magazine, é isto aqui. Não se preocupe agora com este formato. É este aqui, Magazine. Estão vendo? O nome é erratamente mesmo. Que tem um Array, e depois... A magazine que tem um Caiclo e um One. Que é isto aqui. Eu tenho uma função. Uma função consultora que é que representa o meu magazine. E a magazine o que ela tem é um Caiclo, um Ear e um Link. Está bem? E então, o que é que acontece? Quando eu vou ao servidor buscar os minhas magazines, eu faço isto aqui. Eu digo, olha, vou pular no ar este Array de magazines com os magazines que vêm do servidor. Estão vendo? Estão vendo? Estão vendo? Está a ser muito complicado. Estão a acompanhar. O que é que acontece? Quando vocês... Isto é forma no nocaute como vocês propulam o Array de magazines. Está bem? É assim que se faz. Pois... Isto aqui é específico do nocaute. É um... O observador Array serve para... O avião logo a buscar a escuta quando há operações naquele Array. É... Quando existe que há operações naquele Array, o avião vai ser alterado e vai ser utilizado. Então, se vocês não conseguirem perceber, avião. Eu arranjo forma para vocês perceberem de outra forma. Estão a acompanhar ou...? Sim. Dessa forma, quando eu carrego aqui as magasinhas, eu vou visualizar então aquela lisca que vocês viram. Nada especial. Se vocês forem ver a aplicação que não é SPA, onde eu tenho também aqui a mesma lisca, a lisca está aqui. Já há uma pequena diferença. Como eu já não tenho SPA, já não tenho nocaute. Então... O MBC permite-me ter cógico seis chapos muito menos com os vírus. Eu não sou... Eu não sou... Eu não sou... Neste momento não sou... Neste momento não sou muito a época de ter cógico seis chapos muito menos com os vírus. E aí... Eu também gostava mais de usar o nocaute para estes calços. Está bem? Acho que uma coisa é código lento, outra coisa é o código seis chapos que é o servidor. Ok, gravar a PHP... Mas nem a diferença. Eu percebo que o pratei é um pouco mais complicado. Eu tenho este código JavaScript para fazer aquela... Liscar aquelas revistas e fazer adicionar uma nova revista. Enquanto que se eu for olhar para a aplicação que não é SPA... Eu nem sequer tenho... Fechei JavaScript aqui. Quase que não preciso JavaScript nenhum. Só tenho HTML. Só tenho HTML. Para mostrar a lista de listas. Aqui quem manda algum HTML. E depois que tenho é... Isto é indicado... Tenho mais código seis chapos. Tenho código seis chapos para me devolver uma visca com as revistas. Tenho código seis chapos para me adicionar uma nova revista. Enquanto que tenho na aplicação que não é SPA... Eu só tenho 3 vectors. Não preciso de mais. Portanto, há aqui mais uma grande diferença. Que é... Tem que mais código do lado do cliente. E menos código do lado do servidor. Quando estamos num contexto de uma SPA. E quando estamos num contexto de uma multiplexification. Inverte-se a... O servidor. Ok? Então, amanhã... Isto é um conceito mais de um efeito cliente. Ou seja, o efeito do lado do cliente e o servidor se... O servidor só se limita a uma coisa. Gamo-gabos. É... É para isto que eu preciso muitas vezes do servidor. Não é? Para um cara a gerar... A gerar HTML e mandar uma HTML. Ou não. Bom, exatamente. Só fazes logo daquilo que precisas. Exatamente. Só fazes logo daquilo que eu consigo. Que eu preciso dos gatos. Eu preciso de um efeito. Não é? E então... Estám num interação muito mais finca. Exatamente. Estám num interação muito mais finca. Ele está num interação muito mais finca, exatamente. Depois juntos. Outro aspecto... Eu, por exemplo, construí aqui também uma Minisse Pag. Isto já cabe tudo nudito, às vezes que as vegas, nas apresentações já que há tudo disponível à online. Ou seja, depois com calma... Depois venham o carinho... E se vocês tiverem dúvidas, vocês contactam e eu vos pareço fazer dúvidas todas. Porque é lógico que a gente, em hora e meia, não consegue ver todos os aspectos que dá para um lado, não é? Isto poderia mais algum tempo. Não sei como é que eu entendo. No objetivo era vocês criarem uma base para começarem a fazer uma aplicação que seja assim no page application. Está certo? Tenho aqui uma gama também que eu chamo de mini spa. Porquê? Eu tenho o conceito de navegação de páginas. Isto é a minha mini spa. Fiz um back office que sabe adicionar revistas e sabe poder adicionar autores. Como as revistas têm autores, eu decidi ter uma carta para autores e outra para magazines. E aqui vocês querem navegação de páginas. Aqui é a página de autores, aqui é a página de magazines. No entanto, eu quero que isto seja feliz. Eu quero chegar aqui, tenho aqui um autor novo e depois agravo e ele aparece aqui. Eu quero que isto seja feliz na mesma. Não quero aqueles felicos na página como vocês viram a parte. Então, eu criei aqui a gama. Eu encampanho aqui o meu html dos autores, por exemplo. Tenho aqui a tabela que mostra aquela lista de autores que vocês viram. Tenho aqui o formulário só para vocês inserirem o autor, peço desculpa. Vejam, eu tenho aqui o código se achar comigo. E agora, tenho aqui um scriptzinho. Eu dividi isto por pastas. Só para parte dos autores. Isto é a minha biomódulo que responde a esta lista que aqui está. Então, vocês podem fazer isto assim. E ficam com uma aplicação, apesar de ser pequena inovação para os meus, ela é formigada mesmo. E não tenho código se achar nenhum do lado dos meus. Conseguem acompanhar? Então, só para vocês, quando vocês forem para casa e olharem para a gama, para vocês não ficarem muito com os burros, só mostrar como é que isto está estruturado. Vocês querem aqui a zona de business. Isto está muito, muito simples. Isto é para efeitos de gama, atenção. Isto não está muito bem feito. É só o mesmo efeitos de gama. Os gama são todos estáticos. Não há ligação nenhuma à base de dados. Foi para repositórios. Vocês têm um repositório esmérico que eu coloquei aqui. Muito básico. Nada de especial. Depois, eu fiz a implementação dos vários repositórios em memória. Isto são repositórios de memória. Se vocês quiserem ter um repositório para comunicar com a base de dados, vocês só têm que implementar o que é fácil que há aqui. Depois, comunicam-me com a base de dados. O repositório não faz nada especial. Ele só gama todos os autores. Tem um MEC para um gama ou um autor específico. Tem MEC para atualizar um álcool. Um dever adicionado. Portanto, vocês podem adicionar o funcional gama para a aplicação, se quiserem. A aplicação que eu fiz cá. Depois, isto é, os repositórios. Depois, tem aqui uma camada de serviços. Eu tenho aqui, por exemplo, um IOPER Service. Uma coisa que ele tem é MECs que eu realmente necessito para a minha aplicação. Tenho um EG óculos que eu realmente vou necessitar. E tenho um que é o EG óculos. Encionar um novo álcool. Não preciso fazer mais nada para aquilo que vos mostrei. Foi só isto que eu coloquei. Depois, tenho a implementação de cada uma delas. Que também não é nada de especial. Retorno-me os óculos e, olha, cria lá um óculos. Uma álcool especial. Depois, além de ter estes serviços, tenho os repositórios. Depois, tenho os serviços que conhecem os meus repositórios. E depois, tenho só aqui um Business Manager que me dá jeito. Que me facilita um pouco o trabalho depois de largar as aplicações. Quem usa os serviços. O que ele faz é só dar-me os serviços. Dá-me acesso aos serviços. Ou seja, eu pôs aqui nas linhas o meu control. Vou zerar para aqui. Ele só conhece aquele Business Manager. Ou seja, eu não conheço mais nada na aplicação. É completamente transparente os repositórios para as aplicações. Está bem? É só para facilitar o trabalho. Se chegar muito a bem-feita ou não é gostível. Não é esse o objetivo. O objetivo é só facilitar os amigos. Para conseguir acrescentar mais funcionalidades à aplicação. E depois, também tenho aqui os entidades. Com as quais eu estou a trabalhar. Tenho um álcool, uma armazinha. E depois, também tenho aqui os álcool estáticos. Vejo-me que tenho aqui os vários álcools que estavam visualizando na aplicação. e tenho também as várias listas. Está bem? Está tudo estático. Continuando. Depois, nas aplicações, na minha aplicação Spal, eu tenho uma pasta que é Contra. que é onde eu tenho tudo o que é Scripts. As Scripts eu tenho uma pasta app, onde vocês têm vários scripts que são necessários para a aplicação correr. E também tenho os scripts que são esquemas. Está bem? Isto está dividido assim. Pois, também tenho... Aqui tenho os meus controls. Tenho DTOs. Porquê que eu tenho aqui um DTO? Porque os meus controls não conhecem os modelos de domínio. Eles só conhecem biomódromos. Eu criei aqui uma pasta biomódromos. Por exemplo, esta aqui. Tenho um álcool de biomódromos. Por acaso, tem os mesmos propriedades que o meu modelo de domínio tem. Mas, não significa que tenha que ter. Pode ter outras. Vocês querem ver que, do lado da minha viewer, só quero ver determinadas coisas. Se calhar, há informação do modelo de domínio que eu não necessito. Portanto, eu não vou a transparcar tudo. Pois, a única coisa que eu vejo que ele faz é... Olha, transforma um álcool de domínio em uma biomódromos. É só isso que ele faz. O que é o que ele quer? Muito bem. Chama-se Data Transfer Object. Imagina. Tens duas camadas diferentes. Quando eu falo em camadas, falo uma camada de serviços e uma camada de repositórios. Existem modelos que representam as cujas cabelas ou vasos garros. Primeiro. E depois, nos cujos serviços, podes ter aquilo que se chamam de pancarros. Que são classes que tens com determinada informação. Não significa que tenha a informação clara que o outro modelo tem. O que é que acontece? Tu podes querer transformar este modelo do domínio, que representa a cabela lá da Bás 2, por este modelo, pelo contrato dos serviços. O contrato é que tu vais disponibilizar? O contrato é que eu vou disponibilizar para outras coisas. Exato. Então, o que é que tu fazes? Quando tu queres transformar este modelo neste, que estão em camadas diferentes. E isto chama-se o GTO. Ou seja, é a transformação deste modelo para este, entre camadas. Pensa assim, é a transferência das entre camadas. Achei, ficou a expressão, e ficou assim. O que é que realmente é uma boa questão. O que é que ele vai daí, você sabe? Conheço bem o conceito. Mas percebo que PHP, se calhar não serão muito. Não sei. Não sei. Por isso, se estiver à GPHP, já vai lá muitos anos atrás. Então, como eu estava a dizer, o que eu faço neste meu GTO é a transformação daqueles modelos de adorina nas minhas biomódulas, ou vice-versa. Se eu quiser enviar informação para os meus serviços, faço a transformação para uma contrativa. Está bem? Portanto, o meu control só conhece as biomódulas. Com isso, tu disseste? Posso? Eu tenho uma pergunta aqui. Podes perguntar alguma coisa? Estou com imenso tempo. Falta meia hora e tudo o que eu queria apresentar já recentei. Uma novela sem sequela, não é? E, claramente, a experiência do utilizador é muito pior, com certamente, minhas opiniões fantásticas. Mas, do lado de quem programa... Do lado complicado. Exatamente. Porque tu tens de fazer o modelo duas vezes. Tens de fazer o modelo no back-end, seja ele uma tecnologia que for, e tens de fazer o modelo no front-end. Sim. Portanto, tens aí um bocado uma duplicação, entre aspas, de trabalho. Tens de ter o modelo na tua tecnologia de back-end, depois tens de ter o modelo novamente no teu... Pensa nas vantagens. Pensa nas vantagens. Mas, tu já tinhas esse problema, quando tinhas que validar as caixas de texto. Ok? Isto é uma data que eu tenho que validar os dados antes de enviar, e depois no servidor, tinhas que voltar a validar os dados. Porque o mesmo significa que tiveste que escrever código de uso vezes. Quando se trata de valentação de dados, acaba por ser a duplicação. Não é tão complexa como estar a criar um modelo novo, e essas coisas todas. E alguma inteligência de negócio que tenhas colocado assim no page da planqueja, porque aquilo tem que funcionar offline. Sim, sim, sim. Isso é outra questão para ti. Ah, então foi outra questão. A parte do offline. A parte do funcionar offline, para mim é extremamente atrativo. Sim. É óbvio que o loading tem que ser sempre feito online. Não vou voltar a dar, não há magia negra. Mas... A questão... Possa, né? Podes... Ah, comentar. Se há lá... Ah... A questão... A minha questão é, isso traz aquilo que pode ser um grande problema, que é depois os 5 milhões de dados. Quando eu tenho muitos utilizadores, de alguma forma, eu vou ter que decidir quais são os dados que vou sincronizar. Se eu tiver conflitos, como é que eu vou sincronizar esses conflitos? Há alguma estratégia assim genérica, ou estas frameworks já têm algum tipo de ajuda, ou há algum consenso na comunidade de como trabalhar este tipo de coisa? Eu não fiz uma aplicação... Eu não preparei uma aplicação para funcionar offline. Eu buscava de ter, para ver, de experimentar, e de ver, e passar por esses problemas que eu gostaria que tu estava a ter aí. Porque são bastante fortes. Eu não caso a perguntar... Desculpa, mas posso. Eu não percebi muito nem a tua pergunta. Imagina... Eu tenho uma aplicação onde professores vão registrar a possibilidade dos alunos às aulas. Ok? E eu tenho N professores. E imagina... Tens um professor de termínio, que eles vão registrar as aulas deles. Então imagina a seguinte situação... Eu... São professores técnicos, então eles estão no corte, não tenho net, não há wi-fi, esquece. Isto não existe. Portanto... Aulas têm 3 euros que não têm. Mas, vamos supor que eu quero isto a funcionar offline, eles vão para o corte e eles registram as aulas dos alunos. E ele pensou que registrou e... Fechou o browser. O que é que aconteceu? Não há 5 mecanismos, os dados perderam-se... Fechou o browser... Morreu. Isto está tudo em memória. Se eu estiver a dizer a geneira e ao ver uma... Qual está a dar? Com o local Scallers, com o local Scallers, consegues pagar a informação. Se for no browser, eu não digo o que eu quero atender mais ao 5. Sim. E o que eu falo, a realidade tem o maior símbolo. Sim. E o maior símbolo... Desculpa-me, com o quê? Eu... Eu não faço erro. Eu trabalho desse top. Da PPF, só. As plataformas... Os desenvolvimentos que nós fazemos, muitas vezes, que... Imagino que o utilizador não tenha acesso à regla, ou não... Não saia de avançar, simplesmente. Muito. Pode acontecer, a trabalho para o Brasil, para a Angola... Se falarem os nomes de sítios, o utilizador que ainda nem contém. Acontece. Perfeitamente. O mesmo exemplo que tu deste, certo? O que é que acontece? Muitas das vezes, nós utilizamos outros serviços para guardar dados. Vou dar um exemplo mais simples. Ficheias de JSON. Ficheios de XAML. Coisas simples. Claro. É em estruturas Android. Tu guardas os teus dados nos servizinhos locais. E depois são sincronizados. Certo? Certo. Portanto... A minha solução para o teu programa offline era... Estes dados não são poderes. Se for bem feito, está guardadinho lá no computador, etc. Certo. Agora respondendo à tua opinião. Tenha opinião? Sincera. Vai-se sincronizar no servidor ao urso, ao senhor do ténis. Lembrou-se que fechou o computador e esqueceu-se que a sincronizar é a porta. Os serviços são sincronizados. Também são os negócios que são apontados no serviço onde isso vai acontecer. Por isso, independentemente de... Se eu inseri, registrei o utilizador à mesma hora, ou a horas diferentes, foi o mesmo computador, com um registor. E são questões de negócio que serão resolvidas. Mas era isso que eu estava a comentar. O workaround é que a gente pode ter. Porque num desktop tens um determinado controle sobre o sistema operativo e tudo mais. Outra coisa é que quando tu estás a desenvolver com um desktop, com um tablet, com um mobile, para tudo ao mesmo tempo, e tens de criar uma solução que não seja só para os Macs, que não seja só para os Linux, e que têm que abranger os mobiles nos Androids e nos browsers todos, ou quase todos. E as camadas? Os usuários? Pensa num outro cenário. Por exemplo, numa aplicação web, tens dois utilizadores que estão em cantos opostos, e que o mesmo gajo decide fazer o registro num sítio e no outro. O fato de ser no front-end de uma single page application, off-line, online, whatever, o problema acaba sempre por ter dados repetidos que chegam ao servidor. Existem montes de estratégias, e depois de andar de lá para o celular, para ser velho Numbers e não sei o quê, e imaginais como se fosse transações e coisas complexas. Ou então, lixas para isso tudo, mandas outro lado, inseto, depois o gajo do outro lado, olha, já existe. O que é que faço? Atualizo ou mando para estar? Claro, mando para estar. Pronto! Acaba por depender da criticidade da transação que está a ser feita, mas a maneira mais simples é, envia-me mesmo, pá, se já existe o correio, tens que decidir se atualizas os dados ou não atualizas os dados. pá, se for algo muito sensível, aí tens que, pá, não pode ser off-line. Sim, sim, sim. Vamos fazer uma aplicação, pode ter uma operação de seguintes respostas que o catálogo vai nascer. Olha, aconteceu-me há dois dias uma situação muito ciente, foi fazer uma reseta no Boston, numa promoção XPTO, que o preço do paro estava a menos 100€, só o dia 1. O que é que achas que iria acontecer se eu e a pessoa do outro lado iria? Alguém iria registar e depois? Perdeu. Isso é problema de concorrência, não é isso? Sim, sim, sim. Mas isso não quer que seja uma síndrome de duplicagem, isso pode ser qualquer aplicação que pode escrever esse problema. Isto aqui, tu te encionas a resolver o problema do lado do servidor quando os dados chegam. Exato. Eu trabalho numa instituição que tem uma aplicação que tem um conceito um bocado estranho. Desculpa, Nuno. É para sair aquilo ali. Eu trabalho numa instituição que tem uma aplicação que tem um conceito um bocado estranho. Aposto-se. Então, tu tipicamente, tu entras na aplicação do tablo, começas a fazer uma transação, desligas-te o tablo, vais para o desktop, continuas a fazer a transação a partir do ponto onde ficaste. E depois te deixas aquilo a meio, vais para o telemóvel e continuas a partir dali, estás entrando. Aquilo, mais tarde ou mais tarde, é aquele lado de chegar ao servidor de uma forma ou de outra. Depois lá é aquele sentido o que é que há de fazer na vida com aqueles dados que chegam. Nós fazemos magia, negra ou não, mas chega a um ponto que, ok, alguém tem que decidir o que é que eu faço aqui. Quais são as guidelines do negócio, porque alguém vai se ter que responsabilizar. Nós damos sugestões de como é que as coisas devem ser implementadas, qual é a arquitetura da seleção e etc. Quem não percebe nada daquilo vai decidir a pior solução possível. Qual é mais barato? É, até hoje estou a ver. É, estou a falar. Estou a falar, estou a falar. Estou a falar. Estou a falar, não estou a falar. Estou a falar, não estou a falar. Estou a falar. Estou a falar. As pessoas, as crianças sabem que eu não for nada negativista. Se eu for negativista, quando eu vejo uma aplicação que tem um JTS com 35 mil libras, e não é uma single page application, Aí dá-lhe um tiro na cabeça. E esse é um dos mais pequenos. Olha, eu tenho não sei quantos... Não sei quantos... Nenhum deles tem... Espera lá... Isto aqui não tem... 158, olha! Epá, estás despedida... Eu ainda se faz... Hoje em dia quase tendo as boas práticas Aplica-se em ambas... Aplica-se em ambas... As boas práticas... Aplica-se em ambas... Eu aqui... Se fosse... É assim, reparem... O meu objetivo já está comprido... Já vos apresentando o principal que eu vos queria apresentar... Portanto... Estão livres para fazer as dúvidas... As perguntas que quiseres... A minha questão... Já tiveste experiência... Ter de passar uma aplicação... Não SPA... Para um... Mini SPA... Sim... Imagina... Uma aplicação normal... Tu clicas link... Tu clicas link... Já era um Mini SPA... Sim... Já... O esforço... Que tiveste para fazer isso... Eu ouvi-me falar... Sim... Porque eu não conhecia... Não conhecia... Eu não conhecia... Comecei a dizer alguma coisa... Sim... Gostava passar para este tipo de conselho... Já trabalho... Já trabalho... Mas já o tenho... Certo... Não se foi reescrever completamente... Houve muitas partes que aproveitaste... Certo... Não... Pode dar um exemplo... Queres ver... Mas isso que tem... É assim... Eu... Eu... A minha aplicação... Que não é SPA... Na minha View... Eu tenho aqui... Uma lista... Eu tenho aqui... A tal lista... Que eu te falei há bocado... Eu... Para passar isto... Para formar SPA... Eu só tenho que... Retirar isto aqui... Isto que chau... E agora aqui... Acrescento... Aquele gata binding... Para isto... E... Bata binding... E os campos... A mesma coisa... Só isto... E depois... Eu tenho que criar... Um novo... Fechejo à Bacerita... Em que eu... Crio a minha... De um módulo... E depois... Faço a parte do... Não... 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 Não é nada... É preciso... Conhecer... Desculpa interromper... Podias abrir... Os dois perceitos... Talvez assim... Sim... Um ao lado do outro... É uma excelente ideia... É uma excelente ideia... Vamos estudar... Vamos lá ver... Isto que é a minha lista... Agora não só olharmos aqui... Não... Vou olhar mesmo... Para a minha spa... Para vocês virem... As alterações que eu fizeste... É a nível vio... Sim... Certo... Nível vio... Certo... Cáscara... Cáscara... Eu aqui tenho umas coisas adicionais... Portanto... Especies... É isto que é... Cabela está aqui... Portanto... Isto que é a versão... Não separe... E esta é a versão... Não separe... Não separe... Com o caso a ver... Retirei isto... Não é isto... E acrescentei no T-Body... O bind... Para fazer o refor isto... Às várias... Várias... Depois... A outra alteração... É... Que é esquerda... Não vou escrever... Ah... Uma coisa que eu não vos mostrei... Um bocante... Para vocês iniciarem... Eu tenho aqui... O... Aqui que eu criei... Aquele meu... Vimodal... Que eu vou ser... Vimodal... Que eu vou ser... Vimodal... Como é que a ser? Nada... Dois... Aqui que sabe... É este... Ok... Aqui é Vimodal... E depois... Eu aqui... Inicio... A Vimodal... E depois... Chamo... Mectinique... Este Mectinique... O que ele faz é... Vai buscar... Os gatos do servidor... Das revistas... E depois... Ele vai... Fazer... É uma PlayBind... É isto aqui... Que eu vou usar aqui... No local... Isto é muito importante... Se vocês não tiverem... Esta linha... No local... Não vai funcionar... Podes mostrar... Isto é mesmo... Muito importante... E é logo... Eu tenho aqui... A minha View... Normal... Depois... O único código... Que eu tenho... A minha View... É... Este aqui... Inicializo... A ViewModal... E depois... Chamo... Este Mectinique... O que ele faz... É... Cá aqui... O Mectinique... Vai ao servidor... Olha... Dá-me lá... As revistas... E depois... Faz-me lá... O ApplyBindings... Da minha ViewModal... O seguinte... O ApplyBindings... Da minha ViewModal... E depois... Mas aí... Tudo vai... Tudo vai... Basicamente... Pode atribuir... Para a View... Deves funcionar... Com este ViewModal... Ok... Há uma coisa... Importante... Vocês... Não é... Que... O ApplyBindings... Vocês podem fazer... Mais o que isso... Vocês podem... Colocar aqui... ViewModal... E podem colocar aqui... Qual é o elemento... HTML... Que nós vai... Que vocês querem... Aplicar... O... 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 Qual é... A vantagem... Disso... É que... Como tem vários... Biomódulos... Na mesma página... Não é... Vocês podem dizer... Olha... Este... Biomódulo... Só faz bem... Com este pedaço... de HTML... Assim... Se vocês querem... As mesmas... Propriedades... Em ambas... Biomódulos... Não vai haver... Problema... De refinição... Sim... Desculpa interromper... Pode ser... Em... Nesse caso... Imagina... Imagina... Ou sei lá... Imagina... Que tu tinhas... Uma griga... Em que... Tinha uns põezinhos... Que haviam tipo... Uma subgriga... Dentro dessa linha... Tu só querias pegar... Essa subgriga... Quando carregasses... A altura... É tipo... Uma... Uma subgriga... Certo? Certo? Pode ser... Isso... Como adquirir... Exato... Clicas... Sobre... Aquela... Clicas... Mas aí... Pode usar... O mesmo avião... Móvel... Sim... Um conselho... Que eu também... Descargar... Quando vocês... Trabalharam com JavaScript... Isto são alguns... Conselhos... Já... Não tem nada a ver... Com... Mas é... Conselhos... Quando vocês... Estiverem a trabalhar... Com JavaScript... É muito importante... Que vocês... Criam uma... Uma variada... Um scope... Que seja... Que a vossa... Represente a vossa aplicação... Por exemplo... Como é uma... Uma aplicação... De revistas... Eu podia ter dado... O nome de... Magazine Zap... Estão a perceber? E depois... A partir daí... É que vocês vão... Construir as vossas funções... E etc... Porque é que... Eu estou a dizer... Para vocês evitarem... O problema... De redefinição... De... Funções... Que é um problema... É muito fácil de ter... Se vocês não tiverem cuidado... Nunca... 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 Cheguem aqui... E criem funções... Assim... Sem estar dentro de um scope... Não... Não... Fácil... O meu scope... Chama-se... Ah... Porque eu tenho um nome... Gato... E depois... É a partir daqui... Que eu tenho... Uma... Alguém... Tenho álcool... Vem... Portanto... Conseguiram perceber... Mais ou menos... A migração... Responderá-la com a pergunta... É... Se conhecerem o problema... Que é relativamente... Assim... Mas... É... Também é importante... Perceberes... E isso agora... É outra coisa... Que eu vos queria dizer... É que... Nem sempre... Faz sentido... Vocês terem... Assim... Após... Applications... Não é solução... Para tudo... Se vocês tiverem... Um CMS... Uma aplicação... Um CMS... Vocês têm... Várias... Vocês têm... Navegação... Entre páginas... Aí... Não faz sentido... Não é... Assim... Não é solução... Para tudo... Mas... Para... Aquela aplicação... Des... Describoção... Das pistas... Já faz sentido... Ou mesmo... Para aquela aplicação... Tênis... Que eu fiz... Que eu já... Para a seguinte... Está bem? Sim... Nem que seja... Talvez... Aquelas... Que chamaste de... Mini Spas... Ou seja... Os Mini Spas... São capazes de fazer sentido... Sim... Sim... Todas as aplicações... Podem ter Mini Spas... Porque eu acho que... As Mini Spas... Eu juro-vos muito... Em termos de... Flexibilidade... Para vocês... Que valham... Um lado... Comente... E não só... Carmo-vos as páginas... Bastante ricas... E... Bastante interativas... E vocês... Não se esqueçam... Que os lucros... Hoje em dia... Querem aplicações rápidas... Que sejam devolvidas... O mais rápido possível... Vocês querem pensar nisso... E isto... Ajuda-vos imenso... Se facilita... Eu nem queremos... Cog... E... Suspectos... É... Porém... Que nem qualquer... Coca... Mais coisas... Força... Nas... Tu fazes offline... A minha discorça... Que é culpa... De ser... De ser... A minha discorça... É culpa... Em média... Do lado de fora... De ser... De ser... Que é culpa... Se são... Em média... De ser... De ser... A minha... De ser... Vamos ouvir... A segurança... Quando falo aqui... a minha segurança é, por exemplo, se ficamos a trabalhar com javascript, muito facilmente vocês querem um encargo para o cross-site, etc. Portanto, eu posso enjecar lá o script e, pronto, vocês aí, vocês quem querem. Isso aí não tem muito a ver se é offline ou não. O que tem a ver é a forma como tu fazes o código. Há certos pormenores que as promenores já, por exemplo, vou mostrar aqui uma coisa. Vou mostrar aqui uma brincadeira que é um gay a fazer hoje. Brincadas. Isto é uma barragem, não é? Tens muito tempo hoje. É porque eu tenho um gay. Foi propositado, eu não gosto de... Deixa eu ver a brincadeira que é um gay a fazer hoje. Por exemplo, eu tenho aqui uma caixa fresca. Só para que tu vês o código. Isto tem muito a ver com o código que escreves e que eu falo como faz as coisas. Aquele código que diz que eu li, é isto aqui. Faz um binding, dou um text, onde é que ele estava, é isto. Faz um binding, um text, dou um first name, um nome. Também é possível, chegares aqui com o caso HTML. E eu falo, eu não escrevo não. Mas existe uma grande diferença em que tu escreves ali HTML e escreves hex. É que se tu escreves HTML, o que é que vai acontecer? E eu posto um local de cá, tem várias outras coisas. Eu posso escrever lá, posso escrever lá script, faço um ler qualquer coisa e já está. Portanto, tem muito a ver, a segurança tem muito a ver com estes por nós, para outros, não é? Como fazes as coisas. Por exemplo, um lancauto. Já que eu ajudei, é que se o caso aqui quer, se nunca vai escrever problemas de exerção de script aqui neste input. Porque isto vai interpretar como sem texto. Eu vou escrever lá o HTML como sem texto. Estás a perceber. Isto aqui, isto não tem a ver com o parceiro a falar ou não. Isto acontece mesmo quando tu tens, por exemplo, como joga com Eric. Vocês já trabalharam com o jocacquery? Jocacquery porque tens um dólar, pões o element, depois pões .x para escrever qualquer coisa. Mas também podes fazer .html para mostrar texto. Mas quem me garante a vocês que o que vem lá do servidor, ou qualquer, é texto. E não é código HTML. Ou código que se cria, neste caso. Isto tem tudo a ver com a forma como vocês trabalham com o lado do cliente. Só com o facto de vos aches que é que se não lhe estás a garantir alguma segurança. Mas diria que tens que reforçar o bom código e a segurança do lado do servidor para evitar o que vem do lado do cliente. Porque, tudo bem, é uma página que eu posso escolher para o site de crédito. Mas ninguém te diz que tens que usar aquela página. Sabes quais são os endpoints? Chegas lá e martelas aquilo. E vamos lá tentar esforçar isto até entrar qualquer coisa. Isto aqui é um browser, mas pode ser um iPad, pode ser um Android, pode ser uma focaria qualquer. Porque eu não tenho nada para fazer. Deixa-me cá. Deixa-me abrir aqui um grupo e vou estar aqui a despachar. Ó, para um escrito também, não gostava. Mas é para cá. Ok, vamos deixar correr isto durante três dias. Vamos ver se o gajo se quiser ou não. Siga por aqui. Fogo? O nocelot faz, já está no podcast, faz de outra agente automática de canto. Por exemplo, o anguilar tem filtros. Pois cá é, é espectacular. Agora isso. O nocelot tem um 4h de centenas. Não há cá, quem tem os filtros eu acho que, não, acho que não tenho os filtros, não. Não tenho os filtros, não. Mas é espectacular. Eu também gostei muito dessa parte dos filtros. Está muito próximo. Mas é como eu disse, ao cago, ali à colega, é que nesses aspectos que eu gosto mais do hangout para fazer uma single-play application completa do que o nocalde. Está muito mais complexo em termos de pictures, deve-se ao vagões, aos filhos, à apresentação para os mulheres que falam disso, de certeza, aos poucos. E o nocalde já falha um bocado nesse tipo de pornôs e aquelas diretivas e outras coisas. Espectacular isso. Gosto. Eu sou muito fã. Eu sou fã do hangout. Comecei a trabalhar e depois larguei o nocalde. Foi um bocado assim. Mas para mim isso faz. Dá-me muito jeito no hangout. Ter este tipo de coisas tão simples, eu não sei o que é suficiente. Não preciso de algo como estruturado, como um hangout. Sim, porque é muito estruturado. Ah, queres criar com os controles. Quem é aquele conceito que eu vou ver o que traz. Assim, dá-me. Boa pergunta. Eu depois posso fazer uma pesquisa e ver se há alguma coisa. E se houver, depois acrescente uns lives ou arranjo-paula com ele cá. Está bem? Já aprendi, foi o rato. Ah, eu vou... Está na mão. Eu acho disponibilidade também. Vou colocar no GitHub esta pequena demo que eu coloquei aqui. que é um pequeno... É uma pequena ajuda vocês a começarem a caminhar com o nocalde. Na prática, eu consigo adicionar aqui... Não, desculpa lá que não me agraves-te. Mas foi o primeiro nome que me põe na cabeça. Epa, isto está a ser gravado. Espero que a minha mulher não ouça. Corra! Evita o vídeo. Isto tem quatro reçãs para aqui. Não falo-se muito bendição do vídeo antes publicar. Esta amostra como vocês usam coleções em nocalde. Esta amostra como vocês podem transformar um peixe. Esta amostra é o conceito de Compute... Compute. Exatamente. Exatamente. Vai-vos mostrar este conceito. Aqui, se vocês ao quererem aqui, vão ver, ele depois vai atualizando. Isto é só para vocês perceberem alguns conceitos do nocalde. Mas aconselho vivamente a fazer aquele tutorial que eu vou escrever cá, que está mesmo muito, muito completo. E vocês ficam logo com um grande no-how de no-calde. E ao querem um grande no-how de no-calde, facilmente, depois conseguem pegar no no-calde. Claro, pronto, é que esclarei algumas coisas, mas vão lá chegar para o quê? Deixe-me só uma coisa. O no-calde consegue controlar o histórico do browser. O histórico do browser? Sim. Imagina que tu queres indexar um resultado de uma página. Tens uma lista que vai dar o perfil de um utilizador qualquer, depois queres fazer a bookmark. Imagina que cada um destes registros vai abrir um... A gente me ensina que faz um search e depois queres andar para trás. É isso, não é? Exatamente, porque eu tive que fazer isso à mão e aquilo é doloroso. É muito doloroso. Imagina que tu estás... o Spotify faz isso. Tu procuras uma música ou whatever, e fazes back, e ele leva-te para o sítio onde tu estavas antes da pesquisa. Ou seja, manipula ali qualquer coisa esquisita. Imagina que quer procurar o Nacho e o Leta, e estou a ouvir a minha playlist. Eu chego lá e escrevo ao Nacho, carrei-me no Enter, faço back e vou outra vez para o Leandro. É isso, se que tiveres. Tu procuras o quê? Um guarda de boas no leandro. Mas repara, qualquer pequeno entre discas, a todas que há de água, pode manipulá-la. Pode fazer cada um entre discas, só com... só o guarda do cliente. O guarda nesse aspecto é os elementos. Tem umas coisas. Tem umas coisas. Tem o Andy, viu? Andy viu isso? Que facilmente manipulas as discas. E aqui também consegues manipular as discas. Imagina, deste lado, adicionas um elemento para a risca. E depois mudas a discas. E fazes coisas. Consegues facilmente colocar atrás e tens os elementos que adicionaves. Porque cá só a trabalhar na mesma página. Com as referências que a página, continuamos a ver. Porque sempre. Cadê? Não sei se que responde a... Normalmente nesse caso, a mais é... É uma lágrima que faça isso. O que é bom nisto aqui é que o Knockout... O que faz é MVVM e faz isto, faz só isto e faz bem. Fora, tu podes complementar isto com outras lágrimas. Não é só o Knockout, que é um ano, vai... Não se esqueçam que... Eu que vou buscar o Knockout, mas podia ser Anwar. Podia ser um REACT ou o PECPON. Todas elas usam a MVVM. Todas elas têm a mesma filosofia. O conceito é o mesmo. Só para... Onde é que está o Knockout? Na tua mão. Eu tenho logo na primeira hora... Agora uma vez mais... Ó... É isto, pronto, é isto. Logo na primeira hora... No primeiro slide... Tem lá o link para o G-Cup. Portanto, vocês no G-Cup vão colocar este PowerPoint. Vão colocar também estas demos que eu estava aqui a eles cá. Qual é a impressão do Visual Studio que utilizaste? Exatamente, boa pergunta. Eu usei a Visual Studio de G-G-12, mas G-G-12 também há várias aplicações. Está bem? Sem problemas. Isso vai ser em diapá no cima? Força. Isso vai ser em diapá no cima. Não, não, não. Não, não. Esse já tem um... Esse... Olha, eu vou já publicar isca. Normalmente publico já isca online. Eu o espalho pelas redes sociais todas. Mas eu não sei se... Na página do evento. Eu depois coloco lá a apresentação e o vídeo da sessão. E essas coisas para ficar tudo guardado no mesmo sítio. Para quando fizerem bookmark do evento, poderem ver logo tudo. Aquilo não é assim um page aplicativo e funciona. Mas pronto. Mas vai ser disponibilizado que sim. Eu já tenho tudo online neste momento. E também depois posso-vos colocar isca brincadeira que andei aqui. É só para vocês verem algumas coisas. Isto que vai. Isto que se trata. Isto lindo. Isto tem aqui algumas coisas. Depois que eu não posso-vos partilhar isca. Não é nada especial. Mas como eu disse. Nada como ir ao site do meu local. E fazer o tutorial. Porque é lógico. E voltando aqui. A partir do início. Não. A partir isto. Aqui do local. Voltando aqui. A apresentação. Que já vimos. Belas. E aqui algumas referências. O site do Angla. Claro. Não podia deixar colocar aqui o site. Para vocês darem as brincadeiras. E verem como é. Podem passar a gravar a cura. Quem também veja o site do local. Também coloquei do backbone. Do react. Também vejam. Não é mas brincadeira. Isto que isto está muito interessante. Vai ser o meu próximo biscoço. Vai ser avançar para aqui. Então é para outubro. Não é? Calma. Não sei nada. Mas nada. Deixar. Ainda está a gravar não? Calma. Está a gravar não? Calma. Calma. Pronto. De novembro. Mas. Quem sabe. Quem sabe. Vou pensar no assunto. Quem sabe. Quem sabe. Quem sabe. Quem sabe foi eu. Na próxima sessão já vai ter um tabiaste. Para fazer uma sessão profunda. É isto aqui. No sábado já lá está. Em outubro ao novembro. Tá bem. Eu vou pensar no assunto. No outro caso. E quando é que é o dano lá? Dia 27. Num dia espetacular. Num dia espetacular. Mas é já na versão. É verdade. 2.0. Hoje recebi uma e-mail. Eu penso que vai ser ainda na 2.0. Mas está previsto ser isto é uma coisa. Se fosse a 2.0. Na .0. Por isso é que talvez não se vale a pena. Mas já escritaste a 2.0. É que você tem curiosidade. Andem só a ver as diferenças. Algumas coisas. Não tem nada. Não tem nada. Ele recebeu uma e-mail hoje. Cheguei por lá site. A dizer. Olha. Não há duas para me dizer. Não sei o quê. Não há uma apresentação de qualquer coisa. Não tem problema este tempo. Olha o engraçado. Eles mandam uma vez a dizer. Vai fazer presentações. Pronto. Pronto. Tem que aprender com tudo. Pois. É isso. É reaprender com tudo. Sim. É só aproveitar o mesmo tempo. E refare. Eu só trabalho com ângulo há 5 meses. Portanto. Espeço a ver. Ok. Também tem o CodeScoop. Ele é um dos materiais muito interessantes para vocês aprenderem. Acho que é muito bom. Por offsite. Há vários. É um pouco explorar um bocadinho. Pronto. Mais questões que eu tenho. Já colocaram algumas questões. Depois que eu tenho aqui alguns dos meus contatos. O meu matálogo no início da apresentação. O segundo slide. Se vocês quiserem me contactar para um contact. Eu sei que sempre respondi-vos. E também respondo sempre aos irmãos. Respondendo certo. E por um lado eu sou muito rápida a responder aos irmãos. Não levo mais um dia para responder. Útil. É só 24 horas úteis. 24 horas úteis em tempo pós-laboral. Eu entendo a lei que não responde. Eu entendo a lei que não responde. Se estiver a dormir é um bocadinho complicado. Ah. Fraquinha. Ainda tens muito tempo livre. É um bocadinho. É preciso publicar o horário agora. Eu tenho um horário bastante completo. Eu até ponho as pessoas a chegar quando digo o que faço. Pronto. Mais fácil. É isto. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.